Pela quarta rodada do Grupo D, Barra do Piraí venceu Porto Real em casa. O gol que fez a festa da galera foi um respiro para Barra do Piraí. Mas até ele acontecer, Tony tentou muitas vezes. Antes disso, jogando de verde, Iago incendiou o banco de reservas e abriu o placar para Porto Real. Barra do Piraí queria balançar as redes em casa. Tony chutou e teve a chance do empate na primeira etapa. A bola foi na trave. Outra chance nos pés de Tony. E nada. Porto Real foi para o intervalo com a vitória parcial. 1 a 0. No segundo tempo, Barra do Piraí entrou em quadra com gás de sobra. Só dava a eles. Até que Tony, o camisa 9, chutou no cantinho sem chances para o goleiro e deixou tudo igual. A virada quase veio em vários lances. Tony estava inspirado. Uma segunda etapa de poucas chances para Porto Real. Mas eles queriam gol. O confronto de volta entre as duas equipes caminhava para o empate. Só que a virada dos donos da casa veio sem Tony sequer olhar para o gol. De costas, ele deu um toque de calcanhar de leve e depois foi para a galera. O time estava apático. A torcida veio, acreditou, ajudou e dá força para o time. Barra do Piraí conseguiu segurar e o placar final terminou com a vitória dos anfitriões de virada. Fim de jogo, Barra do Piraí 2, Porto Real 1. Com o resultado, o Piraí sobe para o segundo lugar e fica ainda mais próxima da classificação. Com seis pontos, a equipe tem mais dois jogos pela frente nesta primeira fase. Pela quinta rodada, vai até Mendes e depois recebe a equipe de Valença. A gente está um passo, né? Bastante tempo que a Barra nos classifica para as oitavas, mas agora, depois desse jogo hoje em casa, acredito que a gente classifica. Já Porto Real, em terceiro lugar, com quatro pontos, joga contra Valença e depois contra Mendes. Agora é treinar durante a semana, mas não tem nada perdido. Vamos conseguir os três pontos e vamos classificar lá em cima de Mendes, se Deus quiser. Nas partidas entre Barra do Piraí e Porto Real, Paraty e Paulo de Fronten, aconteceram problemas disciplinares que foram relatados pelas súmulas que serão analisados pela Comissão Organizadora da Copa Rio Sul de Futsal. Na segunda-feira, o resultado dessa análise e possíveis punições serão divulgadas no RJ1.